Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Boa tarde, galera! Eu tenho que mostrar para vocês meu menino bonitinho que está dormindo. São meio dia e meio e meu menino ainda está na cama, alugando. E eu tenho que começar a fazer o almoço sozinha. Olha o bonitinho. Olha, tadinha. E eu tenho que trabalhar. Que perigosa. Eu vou matar ele? Ele não vai comer o almoço. Bom dia, gente. Eu acho que eu vou perdoar ele. Eu comecei o almoço, mas agora ele está fazendo tudo. Ele está fazendo o que, amor? Batata feita com bife e você vai fazer só a saladinha. Pois é. Hoje é meu dia para ser preguiçosa. Pois dizem que eu não sei cozinhar. Olha, eu ainda não morri. Então, coitado. Ele é... Olha, a gente fez essa quantia para os dois, olha. Quantas batatas você cortou? Oito. Oito e quatro pifinhos. Estão ali preparados já para... Para morrerem. E você vai... Lavar a saladinha e deparar a saladinha. Pois é. Alguém tem que fazer algo nessa vida. Come, Tenta. Olha, batatinha já está aqui. E o bife eu começo daqui a pouco, porque senão já sobe, né? Aí o bife fica frio depois, não presta. E... Depois de almoçar, vai ser o dia inteiro... O que o Daniel vai ficar fazendo depois? Vegetário, né, amor? É, eu vejo que vai sair aí inteiro, só que vocês provavelmente já viram. É assim que leva a vida. Barclay. Você está com fome, cara? Está, né? Como sempre. Hein, Barclay? Você está com fome? Mas eu sou gordo. É, eu sou fome. Mãe, eu tenho que falar uma coisa para você. Desculpa, tá? Comi o bagel. Então, setenta por cento da batata frita é minha. Não! Sim, você já comeu o bagel? Faz parte da vida. Enquanto o Daniel está fazendo o almoço, eu estou aqui fora, curtindo o sol. Ele está trabalhando Hoje é meu dia de princesa Olha só gente Que dia lindo Eu adoro esse clima Ai o cheiro está me matando Eu estou com fome Está pronto almoço? Está Hora de provar né? Sim Então vai Um pedaço de carne e uma batata junto Carnezinha Muito bom É mesmo? Que nota? Dez Ah Bebe agora pode falar a verdade Eu vou te mandar uma desculpa Mas é horrível Não posso ser cozinheiro né? Não Não pode Fala a verdade Ele é top Ela já tinha comido minha batata frita em Portugal A gente ia fazer frango com fritas Mas o frango que elas compraram é só peito Sem aquela casquinha Fica gostosa Cricante Depois eu faço Mais pra gente Né? Sim Então vamos comer né? Vamos Vamos que eu estou com fome também Então daqui a pouco Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Daniel Not Daniela Acabamos de sair aqui do... Não falei meu nome Não me interessa tu nombre Mi nombre é Abby Mi editor Mi estrela Galera a gente acabou de sair daqui da terapia da Abby A gente não ganhou caso de nada hoje porque a gente não fez nada acordando bem tarde Sim E depois o que nós fizemos... O que? O que? O que? Eu comi Ela comeu Eu não comi porque não deu tempo A gente está bem atrasado aqui pra consulta E a gente vai comer gordice agora É verdade E a gente está indo no meu... Um dos meus favoritos fast foods Sim Porque lembra muito... Como eu sempre falo Um hambúrguer que eu gosto aí no Brasil Que se chama... No Burger King Que é um triple de carne e queijo de bacon Eu vou comer outra coisa Eu vou comer só... Só uma salara É Só uma salara Mentirosa Eu? Tu és uma mentirosa Não Meu nome é Pablo Escobar Tica Cala tua boca Tica Não Não Cala tua boca O nome é chocolate Bom, a gente ainda está pensando né baby Que dia que a gente vai fazer live Porque não sei se vai ter essa semana Porque se a gente faz live no sábado A gente perde o final de semana todo dia pra gravar Eu estava pensando em colocar quartas-feiras à noite O que vocês acham? Fala aí nos comentários pra gente né? Porque é o único dia que a gente não tem programação nenhuma de gravar, de fazer nada Não temos nada mesmo Nunca temos aula na quarta-feira Então é isso Mas o problema é quando marcamos algo um dia Aí vai surgir um monte de coisas pra fazer Bom, a gente está indo comer lá Depois a gente vai assistir Fear O último episódio É o último É o último Não Dessa temporada É claro Claro que vai ser ruim Vai ser ruim Tá bom? Tá bom? E um sandwich de frango E um sandwich de frango Estranho E tudo isso aqui deu 23 dólares Barato né? Vocês digam aí nos comentários Quanto vocês pagariam pra comprar um combo largo, um combo médio, um refrigerante e tudo mais Vocês digam aí nos comentários pra gente Eu não sei se tem um Wendys no Brasil Se alguém souber, fala aí pra gente também Não tem? Eu acho que não É seu? Se tiver, acho que é nas grandes cidades Nossa Vamos comer? Coitado dos seus brasileiros Acabamos de assistir o último episódio de Fear The Walking Dead Coitado E foi Boloso Foi tenso gente Muito tenso E vamos lá gordinha Nós vamos falar quantas pipocas nós damos Para essa série magnífica E o que achamos do último episódio, do fechamento Pra começar a segunda né? O que que você achou? Vamos lá Eu achei que a série e esse episódio, essa temporada Com certeza merecem cinco pipocas Sem dúvida Eu achei muito triste ver personagens que são lutadores Que tem família Que são pessoas boas Tendo que desistir E parar de lutar Porque não tem mais chance Eu achei isso muito triste E eu gostei Gostei Bom E eu dou Cinco pipocas também Ah bom Faço das minhas palavras A da Abby Que ela falou desse ponto E tal E concluo Você está com a sua família É muito mais complicado E Não vou falar quem é Mas tem um cara Que ele é loucão Mas acho que ele vai ser mais pra frente Um dos caras mais inteligentes Ou não? Eu acho que ele não vai ser Acho que ele só vai Pode ser que sim Pode ser que não Porque doido No The Walking Dead também tem O Daryl Ele é loucão E é bem inteligente Mas esse cara Não sei Tá mais pro lado de loucura mesmo Sim Mas pode ser que seja inteligente Mas eu acho que ele vai ajudar Até um certo ponto Eu também acho Mas não que eu não se dê spoilers Não se apegue aos personagens Igual no The Walking Dead Ok? Porque é a mesma pegada A qualquer hora Ele pode se empurrer E ele vai ser Acabou Já deu Já Já E semana que vem Vamos falar também Sobre o início Do The Walking Dead Então Se você gosta que a gente fale Sobre as séries Que a gente assiste ao filme Deixem aí nos comentários Deixem sugestões de séries Deixem sugestões de filmes Eu acho que tem uma Uma pequena obsessão Com os zumbis, né? Só lembrando É que quando a gente abrir Nossa caixa postal Pode mandar uma pá de coisa De The Walking Dead Que eu vou ficar bem feliz Não, gente Manda chocolate mesmo É, e não mande nada De Snoop Porque é chato Pode mandar sim Ele é bonitinho Mas é chato Sai fora Sai Sai de mim Quer chocolate Então para de chorar Era mentira Tchau, gente Olá, gente Gordinha O que você fez hoje Para a gente provar? Não quero Quero Quer sim O que você fez hoje Que a gente vai provar? Que é diferente Mostra a caixinha Cadê a caixinha dele? A primeira coisa que eu fiz Foi bife queimado E batatas De ontem De ontem que sobrou De ontem que sobrou, né? Sim E mostra a caixinha Do que você fez Que é diferente, né? Sim Isso aqui Olha O Red Lobster É uma marca muito conhecida aqui De fato é um restaurante E ela tem alguns Tipo Algumas misturas Que você pode usar em casa Para fazer algumas comidas Que tem no restaurante Esse pãozinho É mais ou menos Teimoso Porque é muito Muito gostoso E é tipo É mais ou menos Um biscuit Mas não é E ela falou E ela falou Que é tipo É tipo pão de queijo No Brasil A gente vai ver se é Mais ou menos Daqui a pouco A gente vai para a mesa E eu vou provar E vocês vão ver A minha reaction Bom Bom Vocês viram aí A imagem dos pãozinhos Eu vou provar Pela primeira vez Eu não Confesso Estou com medo É Não porque foi ela que fez E sim Porque é comida americana Então Dá uma chegada O cheiro é bom Mas vamos ver a textura O cheiro é bom Ele não vomitou Esse é um bom Se não Gostoso É? Ótimo Não é igual Nosso pão Aí O cará Aqueles pão de leite Sabe? Ele é um pão mais Como eu posso dizer É mais ou menos Estilo biscuit Que é muito difícil É Eu não gosto de biscuit Mas esse está gostoso Vamos comer E daqui a pouco A gente vai andar um pouquinho Vamos dar uma Porque o dia está bonito Não é gordinha? E aí gordinha Oi Dá longa Eita feidona Galera Vamos jogar basquete Basquete Eu não sei se ela está fazendo jiu-jitsu Ninjitsu Ou se ela está Só se alongando mesmo Corre Corre gordinha Isso realmente é correr? Morre Morre A Abby só jogou Quantas vezes, baby? Você jogou? Duas ou três? Não Quatro Não, foi duas Duas ou três vezes Nesse verão Primavera Não foi Não A gente vai tentar gravar Aqui o chão Aqui está meio Moiladinho, gente Vamos ver se a gente Consegue gravar algo? Toma Sim E provavelmente Eu vou vencer Como sempre Ele acha Que vai vencer Uma fórmula Eu só estou fingindo Que eu não sou Uma boa jogadora Uma coisa Vocês acham que vândalos Só tem no Brasil, né? Olha o que fizeram aqui Arrebentaram os dois lados Da quadra Aqui tinha um negócio Para você regular a altura É Tem vândalos aqui também, gente Eu não gosto Que tenha pessoas Tão chatas Que gostam de Estragar o divertimento Dos outros Exato Bora jogar, gordinha Não Não Pé, não vou vencer Não, não Não, não Não Vai Tchau. eu vou ganhar então gente como sempre eu ganhei vinte e um a cinco eu perdi de quanto não foi tão ruim ele foi bem foi 21 a 19 pra mim tá bom eu perdi mas não foi mas a intenção aqui é vim para só um pouquinho um pouquinho de casa enfim vai ficando mais um videozinho por aqui se você chegou agora se inscreve no canal em baixo no botãozinho vermelho e que mais ver o que eles têm que fazer que eu sempre esqueço tem que deixar seu like não tem que comentar e conversar conosco e tem que compartilhar este vídeo com todos os seus amigos aonde a nas redes sociais falando das nossas redes sociais os links das nossas redes sociais estão na descrição segue lá e assim você não perde nenhum vídeo e nenhuma live olha o meteoro baby hoje tchau